Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fit Depois dos 40 e hoje eu trouxe uma receita de brownie low carb muito fácil para você fazer na sua casa, para aquele final de semana ou então dia de semana mesmo, você pode tomar com café ou servir como sobremesa, ele quente com uma bolinha de sorvete, vai ficar uma delícia, tá? Portanto, se você é diabético, está fazendo dieta ou simplesmente cuidando da alimentação, essa é uma boa opção para você devorar aquela guloseima. Vamos lá, você vai precisar de dois ovos, bate muito bem esses ovos, né? Como eu sempre digo e quero aproveitar e te convidar para dar um like nesse vídeo, assim você me ajuda aqui no YouTube para que esse vídeo seja distribuído para muito mais pessoas. O próximo passinho aqui, nós vamos adicionar o adoçante. Eu estou usando duas colheres de sopa de xilitol, mas você pode usar o eritritol ou qualquer outra adoçante forno e fogão. Quatro colheres de sopa de óleo de coco, se você não tiver pode ser o azeite, não tem problema. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa de farinha de amêndoas, que pode ser substituída pela farinha de castanhas, tá bom? E quatro colheres de sopa de cacau, eu estou usando 100% para dar textura aqui para a nossa receita, tá? E por fim, uma xícara pequena de castanhas, se você não tiver pode ser nozes, amêndoas ou até mesmo amendoim. É para dar crocância ao nosso brownie. Em seguida, eu vou pegar um recipiente pequeno, tipo o tamanho daquelas marmitinhas, sabe? Que as pessoas fazem para vender. Unte essa marmitinha, coloque toda a massa e ajeite no recipiente. Eu estou usando aqui um pouco de chocolate 70% para decorar, dá muita diferença na receita, fica uma cremosidade bem saborosa mesmo, tá? E vou deixar este brownie por aproximadamente 15 a 20 minutos no forno, aí vai depender de cada forno. Eu coloquei a 200 graus. Essa porção rende quatro, quer dizer, esse brownie rende quatro porções bem servidinhos para você fazer aquela sobremesa incrível. Olha que bonito! Vamos cortar agora para mostrar como ficou a cremosidade dele. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, várias receitas de sorvete fit também, para você acompanhar com esse brownie. Vai ficar sensacional! Olha que lindo! Ficou uma aparência bonita, um sabor maravilhoso. E se você não quer comer ele com sorvete, você pode tomar no café também, sem problemas, tá bom? Vamos ao corte. A parte principal agora é para a gente ver o resultado final. Eu até coloquei em câmera lenta aqui para você ver quão lindo ficou o nosso brownie. Olha, gente, maravilhoso, né? Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber sempre as notificações de nossos vídeos. Um beijo!